Falo com Deus Quando vou sair de casa Por a moto na estrada Eu falo com Deus Dou a Ele o comando de tudo Dos sonhos, dos planos Deus Não tem estrada certa Sem estar perto de Deus Eu sei Nada sou Nada sei Sem Deus Eu sei Nada sou E nada sei Sem Deus Nada sou E nada sei Sem Deus Tudo bem e a resposta Feito de Deus Obrigado.